O objetivo da fita, na hora de amassar, é para você não sujar muito as laterais e não ter que lixar muito alguns lugares que não precisa. Só que na hora de retirar essa fita a gente tem que tomar algum cuidado também. Eu sempre comento isso para vocês, é o mesmo jeito de mascarar uma pintura, por exemplo, eu sempre gosto de puxar a fita contra o sentido que a gente aplicou a massa. Se a gente puxar muito rápido ou muito forte, pode ser que saia alguma lasquinha da massa. Pode ser, não é que vai sair não, mas se a gente puder evitar, a gente não tem retrabalho depois. Então vamos puxando bem devagar. Aí ficou certinho, vamos tirar a outra aqui que depois a gente consegue tirar a de cima. Com a fita, se a gente lixar muito com a fita como eu estava mostrando, está vendo? De qualquer jeito iria dar esse degrauzinho aqui. Tem um degrau aqui, se a gente passa a unha, a gente sente na hora que a gente vai ter que lixar mesmo. O motivo de eu ter lixado um pouco antes de remover a fita é só para nos facilitar um pouco, né? Que agora já está um pouco mais lisinho, a gente vai lixar um pouquinho mais fácil. Vamos tirar aqui de cima agora, ver como é que ficou. Que engraçado, entrou um pouquinho de massa embaixo da fita. Mas tudo bem, contanto que não tenha chegado na linha de painel, que eu não queria, tem uma linha de painel bem aqui. Então por isso que eu coloquei a fita até para não sujar até esse lugar.